Olá pessoal, passando por aqui para dar uma palavrinha para os meus seguidores. Vocês sabem que antes de ser conselheira, antes de ser patrocinadora, eu sou uma torcedora como nossos milhões de torcedores ao redor do mundo. E é óbvio que eu fiquei muito chateada, não é muito deprimida, como nossos milhões de torcedores pelo que ocorreu. Mas gente, nada disso, nada me tira de exposição, a energia de ajudar o nosso verdão e estar ao lado do torcedor, estar ao lado da dor do torcedor, porque eu sou uma torcedora também. Mas isso não justifica eu ficar desestimulada, de continuar colaborando para o Palmeiras ser cada vez melhor. É óbvio que com essas intempérias que acontecem na vida da gente, a gente tem que tirar ensinamentos, ter a humildade de colocar os pés no chão e refletir onde eu errei. E eu tenho certeza que é isso que vai ser feito. Todos nós refletindo. Vocês sabem também que eu não interfiro em aspectos técnicos, em aspectos de contratação, em aspectos administrativos. Eu sou uma conselheira como os nossos 280 conselheiros do Palmeiras. Mas eu estou sempre, sempre à disposição do verdão para colaborar dentro do que eu possa fazer. Não é? E eu não tenho dúvida. Isso é um ensinamento que eu tiro da minha vida. Todas as dificuldades que aparecem na minha vida, vocês podem ter certeza. Eu saio muito mais forte. Muito mais forte. E isso que aconteceu com o Palmeiras, eu não tenho dúvida que sairemos mais fortes. Então, não esqueçam nunca, estou sempre ao lado do verdão. Haja o que houver e sempre ao lado de vocês, nossos milhões de torcedores. São vocês que me estimulam. Tá bom? Contem comigo e avante palestra!